Fala pessoal tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Walk in Japan. Hoje saímos aqui na folga de sábado para comer um sushi. Vou mostrar pra vocês aqui como funciona o Sushiro, restaurante de sushi na esteira. A gente já tá quase já comemos bastante, quase barriga cheia. Então essa aqui é o Sushiro, a famosa esteirinha do Sushiro, restaurante de sushi. E aqui é os itens que tem, né? As propagandinhas aqui de cima. A esteirinha, vou mostrar o funcionamento aqui. Essa torneira aqui serve pra sair, você empurra o copo, né? Sai água quente, pra você tomar um chazinho, telano. Ó, como assim. Aí temos o pó, chazinho em pó, que na real é forte pra caramba. Por isso que essa colherzinha não pode ser muito grande, né? Então pessoal, aqui funciona assim, você vai pagando conforme os pratinhos, né? Cada pratinho tem o seu valor, né? O vermelho mais escuro ali, o vinho, né? O amarelo é 120. Hã? É. 120? Ah, é? Esse vermelho aqui é 180. E esse preto aqui é 330. E subiu. E eu já fiz o pedidinho meu aqui básico. O meu já comi, gente. Tem, gosta de peixinho, salmãozinho. E aí, mostra o tablet pra mostrar os pedidos. Presta o tablet aqui. Vamos mostrar como é que faz os pedidos. Aí o pedido vai vindo, ó. Eu acabei de fazer esse pedido aqui, ó. Esse aqui vai chegar. Agora? Tá chegando. Fiz agora esse pedido. Fumar aqui na esteira. Cai, pega pra mim, Cai, meu lamin. Aí chegou meu lamin. É, meu irmão. Pode deixar aí com você por enquanto. Aí. E aqui você vê... Ah, tá saindo reflexo. E aqui você vai... As opções, né? Aí o que você... Selecionar aqui, registra no computador e eles mandam na esteira. Como é um lamin agora, pessoal, é que eu pedi aqui na esteirinha. Dá uma olhada, Gisele. Foca bem, foca bem. Os amantes de lamin. É um lamin básico. Vem cebolinha. Vem gomar, gergelim. Vem um peixinho aqui. Vamos ver se o caldo é bom, ó. Hum. Hum. Cara. Vamos provar. Ah, como é que quente, né? Parece que tá bom, né, Mar? Hum. Aprovado. Dá um salmão aí, Gisele. Pessoal. Hum. Tem que fazer essa força aí. Complicado, né, cara? Uma das minhas sobremesas tradeletas é daqui também. Vamos mostrar a esteirinha ali. Aí ali fica passando... Como chama esse verdinho? O que? Wasabi, né? Eu acho que é o wasabi que pode estar pegando. Ah, é. Esse aqui, ó, também, etiqueta vermelha. Embaixo, que é de outra mesa aí, da frente, ó. Cada mesa tem uma cor. É, tá vendo? Ela fez já três pedidos de uma vez, ó. Tem uns que era trenzinho, esse não é trenzinho. Depois tá vendo, ó. Tá chegando, tá chegando. Ó o nosso chegando, que a gente tinha azul com a falenha, ó. Wasabi. Você pode pegar à vontade. Você quer pimenta, Caiocha? Eu acho que é pimenta, né? Isso. O vento do reino, ó. Como que cancela o pedido? Cara, que laminho delicioso. Como que cancela esse pedido? É porque assim que... É só ela, é frilhada. Olha os pratinhos acumulando. Vai ficar aqui uns 30 pratos vai ficar, hein? Uns 20, 30 pratos. Não, tá, hein? Né? Vou pedir um aqui, ó. Vou pedir um de cani. Aí aparece aqui. A gente manda o pedido. E daqui a pouco cheio. Racinho. Lucas, você vai pedir? Vou. Esse é o restaurante. Nossa, a mesa é 42. Tem um balcão ali. Eu acho que é o balcão. Aí, são nossos, ó. Esses aqui são os nossos. Chegamos, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. A mesinha fica com muitos pratinhos. Tem uns molhinhos. Um molhinho é mais salgadinho. Esse que é mais do secado. Eu prefiro mais o azucado. Tem gente que não gosta muito, né? Eu coloco um pouquinho. Tá vendo outra aí, ó? Acho que é o meu, né? É de cani. Como fala? Cani caranguejo? É de salada de caranguejo. Esse pedido é mais caro. Vai ser 140. Meu Deus. O que que está acontecendo? Olha o pedido do mano. Carinho. Olha o pedido. Olha o pedido. Não, não. Ah, é essa nossa? Nossa, nossa. Ai, nossa. Não, certo. Ai, ai. Não, certo. Por favor, chega proibido o tablet. Essa é bonita, hein? Vocês estão pensando que o tablet é videogame? Não é? Opa, o pedidão chegou, hein? Pediu? Pedimos juntos. Nossa, o pedido? Ai, gente. Eu recomendo o melhor doce da vida. Amo. Maravilhoso. Eu sinto que você está ficando com a barriguinha cheia, marido. Os seus pratinhos estão tudo paradinhos aqui. Eu sou um cara educado, né? Eu espero vocês comerem. Não sei não. Daí não que você está... Eu acho que o meu provável não sei. É, é que é meu, né? Oi, senhora. Bom? Não ligue aí, não repare aí que a câmera está tremendo, porque eu estou sem o estabilizador. E aí, Lucas, é bom? Fala mal de ninguém, hein? Opa. Olha aqui, Marciada. O que que aconteceu aí? Olha isso. É, parece um pudimzinho congelado. A Maravilhoso. Não dá para ter choga. Tem choga ali mesmo. Ah, nem vi. É, aqui, ó. Vou mostrar aqui. Ficou choga, para quem gosta. É gengibre, né? Curtida, né? É, gengibre. Pena. Está vindo mais, gente? Mamo Naku. Você tem que comprar o produto que está chegando. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é ovo. Cateadinho ali. Carne. Mais carne do Caio. E mais um. Opa! A mesa está ficando pequena para a família. Está vendo? Está mesmo. Opa, esse aqui pode fazer. Aê. Mais fácil. É o conselho que eu dou ao almoço antes de vir para cá, tá? Senão vai ser prejuízo. Para quem? Prejuízo. Porque de grão em grão, a pança enche. Mais uns dois desse aqui, ó. Mais uns dois desse aqui. E o seu? E o cimentar isso aí? E o seu senhor? Não estou botando molho não, papai. Não, aquele maior. Esse é o meu, né? Prova, mano. Sei lá. Choyou. E aqui, mano. Choyou, o que é que é que é choyou? Não. Muito bom. Gente, está chegando o nosso pedido aqui, meu. Ai, que delícia. Formiguinha. Olha isso, gente. Que delícia. Valeu, obrigado, amor. A gente vem no sushi para comer doce. Obrigado, tá, querida? Agora, Mar, você vai ficar com o seu... Você quer tocar aí? Não, é meu também. Isso, vai ser uma bebida, né? Gente, o marido está me julgando. Você me julga, né, Mar? Seu olhar me julga. Vamos lá, você vai de sushizinho. Opa, deixa eu cruzar as pernas aqui. Vamos lá, né? Fazer esse esforço aqui. Vou colocar um... Showinho. Só para contrariar. Vai ter quem comenta. Ai, você estragou. É, eu acho que esse não tem. Esse é melão, melão soda e pés. Obrigada. Então tá, gente. Vou comer meu docinho. Nota. Dez. Muito bom. É? Levo? Não. Então, gente. Esse que eu estou passando na esteira, não pode pegar, tá? Já está com o pedido, já pronto. Só pega. O que te contar a musiquinha, né? Se tiver o pratinho sem em cima de nada, só em cima da esteira mesmo. Sentar assim, ó. Se tiver só em cima de nada, você pode pegar. Agora você vai em cima do outro pratinho, porque já tem um pedido já, de outra pessoa. Então é isso. Mas eu acho que eu já cometi uma gafo no começo. Já pegou de alguém. E de alguém. Vivendo, aprendendo. Faz parte. Gente, e esse foi o almocinho de sábado. Almoço não, já está vindo janta. Não se esqueça, curta, compartilha e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos. Fica bem. Tchau, galera. Tchau, tchau. Bye, bye.